O que é, o que é, tem samba, o que é, vermelho e branco, e o bom do que é, a voz de sacolha-se, É o Nachtinho, lá e subindo a trinta, agora, 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 é o que é, tem samba, a voz de sacolha-se, Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Pois a gente tem o abenço do mar O nível da inimiga guardou Me lembrou que a porta via A voz da alma que pegou E a voz da minha filha Vamos lá, vamos lá, vamos lá É você que a vida da dor Amor é aqui A voz da minha filha E a voz da minha filha E a voz da minha filha Agora sim, agora sim Eu vou começar com vocês Então eu subi aqui com a minha mão Eu sou imposo É só pra lembrar que o bicho é imposo Eu vou começar a clarejar vocês Joga a mão pro alto aí Joga a mão pro alto aí E queda com a gente E queda com a gente E queda com o que pode me ganhar Hoje a gente atarei de força em Portugal Hoje é um dia de paz e dinheiro Tem o poder de curar A gente tem Coloca aí, coloca aí, coloca aí Coloca aí, não é tudo assim Alandinho, alandinho, vai subir, vai subir, vai subir Alandinho, alandinho, vai subir, vai subir Alandinho, alandinho, 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 vai subir Alandinho, vai subir Onde vai o meu sangue, que você pode ganhar, não vou julgar o seu, mas não quiser o que me encarar, hoje! Vai lá, 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 vai lá. Vai lá, 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 vai Pusam, búis, 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 búis O que é que for a gente ouve? A sua nossa unha é agora Onde é que é que é que é a vida? Onde é que é o seu lugar? A sua unha é agora Onde é que é a vida? Onde é que é a vida? Onde é que é que é a vida? Música 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 Música